NG, velho, não para! Mas ainda vai dar! Pois é, mas ainda vai dar essa coisa ali. Mas o negócio dá uma voltinha ali, vai dar uma voltinha. O negócio, né? E aí, tá gostando do negócio? Maravilhoso! Ó, que eu vejo que toca! É quase o Pelado! Solta as outras tigas! Só um pouco, só um pouco! Hoje é... Maravilhoso na boca! Pô, eu tô casado, vai foder o batalhão! Valeu, Eduardo! Peste da minha parceira, tá em nada, meu irmão, tigão, não esquece! E você, vem solteiro! Vem solteiro, vem solteiro! Qual é pra querer alguém hoje? É com três negocinhos aqui na frente! Prensou, pô, amor! Prensou, pô, prensou, pô, prensou, pô! Vai tomar um vizinho hoje! Cadales branco, isso é moderno! Cadales branco! Prensou, pô! Já tomou banana agora! Prensou, pô! Lá aí! Lá aí! Lá aí! Lá aí! E aí!